Ei, minha gente, abriu um Sunbley, eu acho que é Sunbley, eu não escrevi porque, pra não passar vergonha, né? O Sunbley, aquele da televisão, abriu ali perto do Todo Dia. É massa, sabe assim? A gente podia ir pra lá também, né? Comer um hambúrguerzinho, alguma coisa assim. Eu quero que você venha colocar umas patrilheiras de vidro no meu quarto. Você vem quando? Umas patrilheiras de vidro. Vem quando colocar? Eu só perguntei, neguinho, na boa, se alguém podia me colocar como admininastro do grupo, entendeu? Admininastro, sei lá, com uma febre é esse nome. Só isso, pai. Olha, minha gente, minha cama tá tão gelada, tão gelada. Parece que tem um Alcisbré, um Alcisbré. Um Alcisbré, um Alcisbré, um Alcisbré, um Alcisbré. Aquele gelo. Parece que é um Alcisbré na minha cama, tá gelado. A consideração, mas não tá ruim não, vi isso aqui não. Desculpa aí, muita picanha, muito caranguejo, muito Skol e muita Ragn. Né, Ragn, né? Sei lá. Agora é bom, viu, Red Laibo. E o Rodeipá é top. Só quando eu tomo, com só alergicamente alérgica, essas coisas. Só pitum mesmo eu tomo. Se tu tiver em casa, diga a Roseane que se ela puder trazer a panela mais rápido, é impossível, ela traga, que diga a ela que a Mônica desistiu da sopa e agora tá precisando dar a panela pra fazer galinha, que ela vai fazer grosteofenof. Fala, burro. Tô aqui, rapaz, na praça de alimentação aqui, ó. Sentado aqui em frente, o MC Donaides aqui, ó. Clóvis, cadê você? O chope tá quase fechando aqui e você não chega. Eu tô aqui, meu amigo, já tem muito tempo. Eu tô aqui, ó, em frente à loja... Como é o nome dessa loja, né? É isso aí, qual é? C8A. A loja C8A. C8A. É C8A ou é SIA? C8A, Clóvis. Venha pra cá, venha ligeiro que já tá quase fechando. Loja C8A. Venha logo.